Rapaziada, vamos tentando completar, ó, cinco, cinco coleções de 2022. Ó, sempre quando eu vou no barranco eu passo por ali, ó. Eu vou por ali, beirando a pista aqui, que é perto de onde eu moro. E, mano, aqui no meu bairro, Jardim Carolina, aqui em Jaú, eu, na rua de de cima, barranco, e mais umas duas ruas pra cima, o Sérgio. É os três caras mais fortes de Jaú de figurinha que eu conheço, com certeza. É três que o Sérgio também tem coisa pra caramba. Então, primeira troca eu já fiz com o barranco, e a segunda agora tem que ser com o Sérgio, né? A segunda, estamos aí nas trocas aí, né? E tem mais o Felipe, do São José também. Tem mais um lá no São José, o Sérgio, que era do São José, hein? Então, tô chegando já. É rapidinho, vim de carro pra trazer a caixinha só. Mas já estamos chegando aqui na casa do Sérgio. Já chegamos, hein? Bora lá! Uma aranha aqui, ó. Rapaz! O Sérgio! Belezinha? Entra aí. Bom, rapaziada. Ó, deu bom, hein? Deu bom. Vou mostrar pra vocês a listinha aqui, ó. Olha só. Pra mim ficou faltando FWC200 e uma 28. São três figurinhas. Escudo do Qatar, falta duas. Inglaterra, falta duas. Figurinhas e... E só? Só isso? Só isso, mano? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete figurinhas, então. Sete figurinhas é o que está faltando apenas depois da troca que eu fiz com o Sérgio. O Sérgio arrumou bastante figurinha, cara. Acho que tem umas 20, mais de 20 lá. Deu muito bom. E agora eu preciso ir no São José aqui do lado com o Jean-Philippe. O Jean-Philippe já está me esperando. Mandei mensagem pra ele. Vou ver se ele se liga pra emendar nesse mesmo vídeo aqui. A gente vai até na casa dele lá pra fazer umas barganhas. Beleza? Já vai ter mais alguma coisa. Será que eu fecho hoje? Bom, rapaziada. Estou chegando aqui na casa do Jean-Philippe. Procurando. Acho que eu estou na rua errada. Mas só falta sete figurinhas. Ele falou que tinha conseguido algumas, mas eu passei da outra lista ainda. Eu não tinha nem conseguido. Mas eu vou ficar com todas que eu pedi. Pra não fazer ele separar à toa, né? Então eu vou ficar com todas que ele pedir e o que ele precisar. Estou trazendo minha caixinha. Minha caixinha está aqui. A gente vai ganhar. Ó, agora eu acho que eu estou na rua certa. Acho que chegamos. Ô, Jean. Aí, rapaziada. Estou aqui na casa do Jean. Beleza, Jean? Jean, pronto, ficou aí. Dá uma força. Já separou uma figurinha que eu tinha pedido. Só que a lista estava cheia, né? Estava cheia. Mas eu vou levar todas. A gente troca. Você vai precisar de figurinha também? Opa, vamos pegar umas figurinhas. Então nós troca. Acho que vai ter aqui. Ah, pela fornidade de Deus. Alguma coisa acho que vai ter. Vamos ver então. Tem uma caneta aí, Jean? Ah, mas não vai de cabeça aqui mesmo. Um pouquinho menor a caneta. Ah, mas tem figurinha aqui. Vendeu bastante também, Jean. Ah, vendi bastante. Vai falar. Zero, zero. Zero, zero. Zero, zero. Duas, zero, zero. Isso. Então fechei. Deixa de lado elas aí. Beleza. Agora são duas, é, seis. Põe uma só, seis. A outra pode deixar de lado aqui. Depois eu levo também. Beleza. Uma sete. Sete, deixa de lado. Uma dezoito. Dezoito, já consegui. Pode deixar que eu levo. Uma Cate, dois. Cate, dois. Preciso de duas. Consegui uma? Uma. Beleza. Inglaterra, um. Preciso de duas também. Uma Argentina, um. Deixa de lado. Essa que eu já consegui. KSA, dois. Já consegui. E Uruguai, dois. Já consegui. Faltando FWC 28, Cate 2, Inglaterra 1. Vê se você tem aí. 28. Ah, que tá aqui. Cara, falta a Inglaterra 1. Inglaterra 1, eu já passei uma. Vê se você tem outra aí. Aí fecha. Não tem. Não tem. E o Cate 2? O Cate 2 só tem uma. Tá aí. Bota aí. Fechou. Fechou. Então você conseguiu FW 28, Cate 2. Só vai faltar a Inglaterra 1. Apenas uma. Só uma só. Bom, vamos ver o que você vai precisar aí. Oi, tudo bem? O que você precisa? Gálise 2, Polônia 2. Gálise 2 tem. Você precisa de mais um, só um. Gálise 2, Polônia 2, França 2. Polônia 2 tem uma sua também. França 2. França 2. Só tem uma nossa. Marrocos 2. Marrocos 2. Brasil 2. Brasil 2 não tem. Não tem. Essa realmente é bem difícil. É. Aí Coreia 2. 4, 5, 6, 7, 8. Fala ou tá 1? Você pega mais um. Mais um. Não tá seleção. De comum eu peguei. Aquelas é minha? É, você pegou comuns, peguei 1. 3, Brasil que já tem uma por uma, né? É. E 3, acertinho. Acertinho. Só uma brilhante eu devo pra você, então. Sim. Se você precisar de mais alguma coisa, você fala. Só um menino meio, que tá difícil. Esse daí, ó, eu falo pra você. Só que tô tentando fechar mais dois lotinhos do Brasil pra guardar. Aí faltava, falta dois 5, um 7, um 15 e dois 17. Tá difícil. Dois lotes, falta dois 17. Beleza, fechou, né? Ah, mas é uma brilhante. Uma brilhante que fala, então vamos ver. Deu muito Portugal, você tem, né? Fechou. Fechou. Já era. Então vai faltar uma só? Inglaterra. Nossa. Na verdade, um amigo meu encontrei ele no centro e falou, Leó, falta só 5 figurinhas pra mim. Falei, não, manda que eu tenho. Se não tiver, é o ranco daqui, né? Porque eu tô correndo atrás mesmo. Aí faltava Inglaterra. Eu até marquei de caneta aqui. Aí eu passei pra ele, passei antes de ontem. Se não tinha fechado aqui, ó. Você tem algum Neymar leve pra mostrar pra ela? De ouro ou não tem nenhuma? De ouro eu tenho uma lá em casa, mas não tá aqui. Você não carrega aí? Tá, eu comprei um lote completo, né? Comprou? Das 80. Aí tá lá no lote. Aqui tá as que eu tinha repetido. Inglaterra número 1. O que eu vou fazer? Ligar pro meu salvador, né? Barranco. Fala, Marajá. Fala, Barranco. E aí, tá onde? Tô chegando em casa agora, viu? Só falta uma pra eu completar. Qual? Inglaterra 1. Um, rapaz. Inglaterra 1? Eu vou dar uma olhada aqui. Você tá na sua casa? Mas a figurinha não é mal, né? É, do time... É do time inteiro, né? É, o time perfilado. Eu vou ver se eu tenho aqui, Inglaterra 1. Beleza. Viu? Eu tô precisando de umas aqui. Você não traz aí pra me dar uma olhada? Amanhã eu chubo aí. Aluminado. Eu vou ver se eu tenho aqui. Eu já te mando um ok pra você, hein? Fechou. Falou. Falou, Barranco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então fechou, rapaziada. Amanhã eu vou subir lá no barranco. Vamos ver se o cara tem, né? Será? Será que ele tem? Mas isso vocês vão saber só no próximo vídeo. É, porque eu tenho que editar vídeo, né? Vou editar esse daqui. Amanhã eu subo. Hoje eu edito. Amanhã eu subo. E depois a gente vê se eu completei ou não. Já vou aproveitar já no próximo vídeo. No vídeo que eu completar, eu vou abrir uma encomenda que eu recebi. Uma encomenda top. Então é isso. Falou, rapaziada. Muito obrigado. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Jean do São José. E é nóis. Tamo junto. Fui! Tchau, 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 tchau Tchau.